Chaves, Chaves, eu vou contar pro meu pai! Papai! Papai! Cheguinha, por favor! Que foda! Papai! Viado! Que foi? Que foi? Olha, ele já levou! Levou o quê? Adora! Nossa! Olha! Como nos programas de televisão! Sim! Nossa! Que foda! E aí? E agora, era o gato? E agora, era o gato? E agora, era o gato? O que aconteceu? Iiiiih, Chaves, Feado! E a culpa é minha por ter deixado o cu aí! É você, fantasma! Saí para procurar o João Ninguém! Já chega, professor! Eu não terminei ainda, seu Madruga! Bem, então nos veremos aqui dentro de mil semanas! Correiro! E vocês também! Será declarado inocente de ter matado um João Ninguém! Ou será declarado culpado e castigado com todo o rigor da Lei Ela Droga! Não deixe de ver! Não, não! Na próxima semana, a nona, nesta mesma semana, era a hora! E neste mesmo anal, a justiça da semana, contra um menino chamado Perry Mason! A justiça do anal, contra um menino chamado, Charashviado! E aí E aí E aí